Olá a todos! Este é um vídeo de divulgação do curso de zarbi que eu preparei nesta pandemia e que vai ao ar semana que vem e eu espero que vocês gostem. E nesse curso eu vou ensinar várias técnicas de zarbi que vocês podem utilizar em inúmeros instrumentos da percussão brasileira. E esse curso vai apoiado com partituras, com dicas e coisas bem legais que a gente vai, durante o curso, trazer e desenvolver junto, todos juntos, eu e vocês. Bacana? Então vejam o primeiro, a primeira aula que ela está disponível gratuitamente no YouTube e aí vocês, se vocês gostarem, vocês podem adquirir as outras aulas e assim aprender essa maravilhosa técnica. Eu vou fazer uma pequena demonstração com o zarbi e depois com a timba. Música Agora esse mesmo som com a timba. Música 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 Curtam e assistam a primeira aula. Até breve. Música